O chefe tá forte, hein? Esse mal era 2 seria nice Ei, mas é melhor tirar esse caçadinho e botar pop em 1, eu acho não, né? Pra pegar... pra fechar agora Nossa, eu fiz, Tom, eu fiz Valeu a pena? Duas Ele já começa ultando já, deletando 3 Ah, ele tomou stun do NAR Tomou... 4 O cara tá... O cara tá spamando, what the fuck 6 vezes o mundo vingar o todo Caralho, é 6 pessoas...